Em Presidente Prudente, a Prefeitura informou que nas próximas segunda e terça-feira as aulas estarão suspensas nas creches e também nas escolas de ensino fundamental. Medida foi tomada devido à falta de merenda, já que os alimentos não estão chegando para as unidades. A Prefeitura ainda informou que mesmo que seja feita a entrega pelos fornecedores no fim de semana, ainda será necessário um tempo para distribuir as refeições, por isso a suspensão será mantida. A expectativa da Prefeitura é que a situação se normalize no meio da semana que vem.